O Campeonato Brasileiro Escolar de Tênis de Mesa termina neste domingo em Brasília. O evento, disputado nas categorias Escolar e Seleção, reúne estudantes mesatenistas de todo o Brasil. A equipe feminina escolar de tênis de mesa de Santa Catarina foi campeã em 2013 e 2014 em competições organizadas pela Confederação Brasileira da categoria que reúne atletas profissionais. Agora, as mesatenistas têm oportunidade de competir com atletas do mesmo nível delas no primeiro Campeonato Brasileiro Escolar de Tênis de Mesa, que ocorre neste fim de semana aqui em Brasília. Heloise, de 16 anos, pratica o esporte desde os 11 anos. A gente está tentando focar bastante no jogo, entrar firme e que para muitos, para mim e para as meninas, é uma das únicas oportunidades de sair para fora do país. Ri Cláudio Júnior é estudante de uma escola pública de Umbaúba, em Sergipe. Ele é o segundo colocado no ranking juvenil de tênis de mesa do Estado. A preparação está vindo bem, nós participamos neste final de semana passado do Campeonato Sergipano, já visando também esse Campeonato Brasileiro. Esta é a primeira vez que a equipe sergipana participa de uma competição nacional. Treinaram bem, estão bem motivados, sabem da importância que é esse campeonato, porque dá uma vaga para o Mundial Israel. O campeonato reúne cerca de 80 estudantes de escolas públicas e privadas de 15 a 18 anos de 11 estados. Serão classificados 16 atletas, 8 homens e 8 mulheres. Competições como esta recebem recursos do governo federal por meio da lei Agnello Piva. 2% da arrecadação das loterias feita pela Caixa Econômica Federal são destinados às confederações esportivas. 10% desse total são investidos no desporto escolar. No ano passado, por meio da lei Agnello Piva, a Caixa destinou 243 milhões de reais para o Comitê Olímpico Brasileiro e 43 milhões de reais para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esses recursos são os principais financiadores do esporte escolar no país. Com esse investimento, em parceria com o Ministério do Esporte, nós, com a CBDE, nós podemos desenvolver um projeto muito mais abrangente. Legenda Adriana Zanotto